Olá, qual a relação entre Espiritismo e Ecologia? Marcial Maçaneiro, em seu ensaio sobre as sete tarefas ecológicas das religiões, afirma que as manifestações do sagrado na realidade cotidiana sempre revelam um forte nexo entre divindade, humanidade e natureza. O religário de hoje conversa com André Trigueiro, ele é jornalista, escritor, professor na PUC-Rio. Ele nos fala sobre o tema na perspectiva do Espiritismo, tendo lançado recentemente o livro sobre esse tema, Espiritismo e Ecologia. Tudo bem, André? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Você pode também participar do Religário. Basta acessar em nosso blog, que está na página do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. O nosso endereço é www.pucminas.br.ptgcr. Você pode participar também pelo canal de Voz 31, que é o Código de Belo Horizonte, 32090122. Participando pelo canal de Voz, você concorre ao livro do André Trigueiro, sobre Espiritismo e Ecologia. André, a sua presença no meio do jornalismo é muito evidenciada pela sua preocupação com o tema da sustentabilidade. Mas quem acompanha também a sua, digamos, sua vinculação religiosa, sabe que você o faz muito vinculado à questão da tradição espírita. Como é que você chegou a cada tema? É do Espiritismo para a Ecologia ou é da Ecologia até o Espiritismo? Bom, cronologicamente, eu sou espírita há 22 anos e sou jornalista formado há 21. Há 17 anos, como jornalista, cobri a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, que foi um divisor de águas na minha vida pessoal e profissional. A partir da Rio 92, eu procurei buscar fora do jornalismo uma formação técnica, uma formação específica dentro dos assuntos da sustentabilidade. E de 10 anos para cá, concomitantemente, eu venho fazendo palestras em centros espíritas. E, no ano de 2004, um companheiro já desencarnado, Luiz Antônio Mileco, musicoterapeuta, escritor, me convidou para fazer uma palestra sobre ecologia e paz. E foi a primeira vez que eu me dei conta de que, na minha opinião, o assunto ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, quando tratado, em boa parte das instituições espíritas, era uma abordagem um tanto periférica, um tanto marginal. Não havia, propriamente, nas instituições espíritas, uma abordagem direta, como o tema proposto a mim sugeria. Isso me obrigou a estudar esse assunto. Então, de seis anos para cá, eu venho procurando, acho que o livro Espiritismo e Ecologia nasce, a partir desse convite, a demanda de um trabalho, que era uma palestra sobre ecologia e paz, e a descoberta encantadora dos pontos de convergência entre a filosofia espiritualista encerrada na doutrina espírita e as ciências ecológicas. Não só na tradição espírita, mas em outras tradições, eu vejo que você levanta esse tema no seu livro, uma expressão forte é, bom, eu estou aqui nessa experiência religiosa para cuidar do espírito, cuidar do espírito é o que vale, ou, como você levanta também um outro tema, estou aqui de passagem. São temas, bom, que podemos encontrar na tradição espírita e também em outras tradições, em que isso acaba sendo, digamos, um empecilho para o engajamento nas questões ecológicas. Quando se fala que a verdadeira vida é a vida espiritual, isso não é propriamente algo dito apenas na doutrina espírita, como você bem frisou, existe, em boa parte dos casos, uma certa confusão, como se a vida espiritual só começasse efetivamente a partir do momento em que o corpo deixa de existir vivo, se transforma em outra coisa. Portanto, na minha opinião, eu compartilho no livro essa impressão, nós somos espíritos que animamos corpos, e não corpos que animamos espíritos, já vivemos uma vida espiritual, com todas as limitações impostas pela condição de encarnados. Mas, quando a gente fala de vida espiritual, assim me parece, nós estamos preconizando valores, atitudes que remetem a cuidados imperecíveis, ao trato dos assuntos, a uma ética, a uma moral que remeta à transcendência, que nós acreditamos que seja um fato. E isso não é consensual. Então, boa parte dos religiosos entende que a passagem pela terra se resume a um preparativo para uma vida fora da terra.